Itainópolis, 66 anos, venham festejar conosco em casa, sem aglomeração, através das redes sociais da Prefeitura de Itainópolis, Youtube, Facebook e pela Rádio Vale do Itaim FM, audiência pública especial de prestação de contas das principais inaugurações e ações da Prefeitura de Itainópolis. Principais atividades do Prefeito Paulo Lopes, janeiro. Prefeito Paulo Lopes participa da solenidade de posse da nova diretoria da Mesa da Câmara de Vereadores de Itainópolis, mandato 2015-2016. Realiza show pirotécnico na cidade com queima de fogos e artifícios belíssima, saudando o ano novo de 2015. Entrega várias cadeiras de rodas às pessoas portadoras, de necessidades especiais e carentes do município de Itainópolis. Entrega os boletos bancários a aproximadamente 1.500 agricultores de Itainópolis, cadastrados no programa Garantia Safra 2014-2015, para que os mesmos efetuem o pagamento de sua cota parte. Melhora a iluminação do ginásio poliesportivo da cidade de Itainópolis. Realiza encontro com grupo de mães gestantes e entrega kits bebês. Entrega de carteiras passe livre de transportes intermunicipal a pessoas portadoras de necessidades especiais. Adquira um veículo Fiat Uno com recursos próprios para a Secretaria Municipal de Educação desenvolver as suas atividades relacionadas à educação. Reforma e pinta o edifício sede da Secretaria Municipal de Educação. Expede ordem de serviço para a construção de uma unidade básica de saúde na cidade de Itainópolis, no valor de R$ 405.990,01. Entrega duas salas de aula na Escola Municipal Elis Bezerra, localizada em Sítio Riachinho. Oferece curso de artes para a confecção de bonecas decorativas em EVA para as crianças e adolescentes dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, juntamente com o grupo de mães e curso de utilidade doméstica para idosos. Participa de audiência com o diretor da FUNASA e cobra a liberação dos recursos no valor de R$ 1.400.000,00 para obras de abastecimento de água tratada na cidade. A Prefeitura dá apoio ao Campeonato Intermunicipal de Futsal realizado no Polo Esportivo de Itainópolis. Fevereiro Prefeito Paulo Lopes participa da sessão solene de posse dos 30 deputados estaduais eleitos, no ano de 2014, na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, em Teresina. Em audiência com o comandante da Polícia Militar, o Prefeito Paulo Lopes reivindica mais segurança pública, mais policiais e viatura para o nosso município. Conclui a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do povoado Riachão e faz funcionar novo consultório odontológico. O Prefeito Paulo Lopes vai à Câmara Municipal levar mensagem ao Poder Legislativo por ocasião da abertura dos trabalhos legislativos do ano de 2015. Dá início aos serviços de pavimentação, em calçamento, em paralalepípedo, do Prolongamento da Rua Francisco Osório Silva, rua que interliga a Câmara de Vereadores, a Igreja Católica Matriz, na cidade de Itainópolis. Promove tradicional baile carnavalesco. Participa da Assembleia Geral Extraordinária da Associação Piauíese dos Municípios APPM em Teresina, onde discute cofinanciamento da saúde, municipalização dos hospitais estaduais, o caos da segurança pública no interior do estado, convênios com o governo do Piauí, transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino, descentralização de licenciamento ambiental, entre outros. Adquire transformador de energia elétrica no que restabelece sistema de abastecimento de água das comunidades Pissarra, Patos, Tábua e Vase Grande, beneficiando aproximadamente 200 famílias. Visita o governador Wellington Dias do Palácio de Karnak em Teresina, oportunidade na qual solicitou do governador parceria no estado nas áreas da saúde, educação, agricultura, água e estrada para o município de Itainópolis. Participa da final do campeonato de tamboril, cuja competição esportiva a Prefeitura de Itainópolis apoiou. Prefeitura e Bama embargam a empresa que extrai areia do Rio Itaí ilegalmente. Prefeito Paulo Lopes participa de encontro de formação pedagógica do município, promovido pela Secretaria Municipal de Educação. Maço, Prefeito Paulo Lopes reúne-se com os esportistas itainopolenses, representantes de time de futebol, para tratar do campeonato municipal e melhorias das estruturas esportivas. Recebe a médica doutora Laís Portela Neiva Coelho, dentro do programa Mais Médicos, melhorando e ampliando a assistência à saúde na atenção básica, reforçando o atendimento médico à população usuária da rede municipal de saúde, especialmente no programa Saúde da Família, que prioriza ações de saúde preventiva. Entrega sistema de abastecimento de água aos moradores da Lagoa Achada, conhecida por Geraldo Preto, contendo caixa de água nova de 5 mil litros, base de concreto armado, adutora de 970 metros, no que beneficiará mais de 10 famílias. Promove eventos em homenagem especial às mulheres, como parte da programação alusiva às comemorações ao Dia Internacional da Mulher. Prefeito Paulo Lopes integra a comitiva do governador Wellington Dias e reivindica a recuperação asfáltica da rodovia que interliga Itainópolis a Picos, API 245-ABR-020, que se encontrava esburacada. Promove palestra para os pais de crianças e adolescentes participantes dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos SCFV. Dá início ao tradicional campeonato de futebol de Itainópolis, cujos jogos foram realizados no novo estado municipal Luiz Monteiro de Moura. Disponibiliza à população os sinais das TVs abertas com programação gerada em Teresina, com notícias e informações do estado do Piauí. E retransmissão da programação nacional nos seguintes canais, Rede Meio Norte, Rede Clube Globo e Antena 10 Record. Intensifica os budirões de combate à dengue e à febre chikungunya. Participa da abertura do 20º Seminário de Formação de Controladores Sociais, promovido pelo Tribunal de Contas do Piauí. Autoriza o funcionamento do novo matadouro público de Itainópolis e fecha o antigo. Reúne-se com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município de Itainópolis, Sintraeme, e trata de questões relacionadas aos direitos dos servidores. Prefeito Paulo Lopes, prestigia posse de Regiane Dias na Secretaria Estadual de Educação e Cultura. Expede e alerta a população para ficar atenta à cheia do rio Itaim. Promove encontro interativo e informativo no Paros Idosos do Grupo da Alegria de Itainópolis. Entrega as sementes selecionadas de milho e feijão para agricultores do município plantar. Dá início aos serviços de pavimentação em calçamento paralelepípedo, nas ruas do bairro Francisca Trindade. Promove oficina de multiplicadores para confecções de ovos de Páscoa, para aproximadamente 20 mães e adolescentes beneficiadas dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos SCFV. Adquire um púlverizador Steel SR-420, cujo equipamento será usado pelos agentes de endemias no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e do dengue, chikungunya e zika. Promove um dia de passeio para os jovens membro do Grupo Força Jovem, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos à cidade de Jaikós. Realiza conserto emergencial nas estradas do município, que se estragaram devido às fortes chuvas que caíram em quase toda a extensão do abril. Entrega cadeira de rodas de banho e anda já para várias pessoas portadoras de necessidades especiais e carentes do município de Itainópolis. Dá início à construção de uma quadra poliesportiva com vestuário na localidade Vazegrande, no valor de R$ 508.685,03. Entrega à comunidade paulista, sistema de abastecimento de água encanada, com caixa d'água nova de 15 mil litros, base de concreto armado, adutora de aproximadamente 600 metros, beneficiando mais de 80 famílias. Espede ordem de serviço para a construção da unidade básica de saúde no povoado Vila Barbosa, no valor de R$ 405.572,63. Brinquedoteca, na Escola Municipal Elias Bezerra, localizada em Sítio Riachinho, realiza a 7ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Itainópolis. Grupo de idosos da Alegria de Itainópolis recebe caravana dos idosos de Picos e de São Julião e praticam capoterapia em praça pública. Prefeito Paulo Lopes participa da solenidade de posse do deputado estadual Francis Lofies. Maio No meio, vereador João Batista de Oliveira, secretário municipal de desenvolvimento rural, recursos hídricos e meio ambiente de Itainópolis. Pela primeira vez na história de Itainópolis, vereador é convidado para assumir o cargo de secretário no âmbito municipal. Itainópolis participa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Itainópolis participa da 5ª Copa TV Picos de Futsal, edição 2015, cujo time a Prefeitura de Itainópolis deu apoio. Inaugura a ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde de Machiche. Faz reforma interna no mercado público central. Faz a limpeza das ruas e logradouros do povoado Riachão. Dá apoio à realização do 57º festejos da Copa do Eira do Município, Nossa Senhora de Fátima. Realiza eventos em homenagens especiais às mães, como parte da programação alusiva às comemorações ao Dia das Mães. Faz limpeza e pintura do ginásio poloesportivo de Itainópolis. Participa da mobilização contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Dá início ao concerto-recuperação das estradas do município, especialmente da zona rural. Recupera a rodovia PI-379, que liga Itainópolis à Aroeira do Itaim, via Vazia Grande. Dá início ao concerto e recuperação das estradas do município, especialmente da zona rural. Recupera a rodovia PI-379, que liga Itainópolis à Aroeiras do Itaim, via Vazia Grande. Beneficiando as comunidades Donato, Umbuas, Areias, Tábuas, Pissarra, Paulista, Sobradinho, Santo Antônio, Formosa, Lagoas, entre outras, numa extensão de aproximadamente 25 quilômetros. Faz a recuperação, empissarramento e planejamento da estrada que liga Vila Barbosa Gameleira, especialmente nos trechos Canto e da entrada Vila Barbosa, próxima ao acesso da rodovia BR-020 PI-245. Prefeito Paulo Lopes participa da Marcha dos Prefeitos à Brasília. Junho Realiza festividades do aniversário de 61 anos de Itainópolis. Atividades cívicas Itaim em ação. Oferece serviços de saúde, assistência social e lazer. Abra espaço para momento de louvor e adoração a Jesus. Realiza a primeira marcha para Jesus. Realiza várias atividades esportivas. Realiza várias atividades esportivas. Escolas do município realizam várias atividades culturais. Promove shows musicais com artista local, regional e nacional. Inaugura o portal e praça da entrada da cidade, Calçamento das Ruas, Francisco Osório, Expedito Ferreira e Morro Nossa Senhora de Fátima. Entrega 38 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Recupera a estrada vicinal que liga Paulista ao Tombador, beneficiando as comunidades Patos, Unha de Gato e Pé da Serra. Recupera a estrada vicinal que liga Vazegrande ao assentamento Vila Nova Pinga. Nomeia Antônio Eusébio, secretário municipal de educação de Itainópolis. Sancione a lei que estabelece o Plano Municipal de Educação, aprovado na Câmara Municipal. Recupera a estrada vicinal que liga Baixas ao assentamento Serra Nova, beneficiando várias comunidades daquela região. Recupera a estrada vicinal que liga Itainópolis a Morrinhos, beneficiando Barrocas e outras comunidades daquela região. Recupera da entrega de casas do Programa Nacional de Habitação Rural PNHR. Dá apoio e acompanha a constituição de novo assentamento rural na localidade Perigoso, Zona Rural de Itainópolis, o que terá construção de 15 casas, no valor de R$ 466.200,00, com rede de energia elétrica, rede de água, uma área medindo 455 hectares, no valor de R$ 188.270,00, cabendo a cada associado um lote de terra medindo 20 hectares, no valor estimado de R$ 12.551,00. Constrói e recupera a estrada vicinal que liga Formosa à localidade Perigoso, onde está sendo construído 15 casas do assentamento Perigoso, numa extensão aproximadamente de 15 quilômetros. Realiza a primeira Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Itainópolis. Incentiva entidades associativas de Itainópolis a se habilitar no projeto Viva o Semiárido PVSA. Dá início ao programa Pro Jovem Campo, Saberes da Terra e Itainópolis. Promove arranhar danado de bom para as crianças, adolescentes e idosos. Julho Entrega cadeira de rodas de banho e andajá a várias pessoas portadoras de necessidades especiais e carentes do município de Itainópolis. Agricultura e assistência social, mais de 500 famílias de Itainópolis recebem doação de 5 toneladas de peixes do Programa de Aquisição de Alimentos PAA, adquirido dos piscicultores de Itainópolis, no valor de 50 mil reais, cujos produtos foram distribuídos às pessoas carentes do município. Recebe um carro-veículo Fiat Uno do Governo do Estado para servir de apoio à agricultura familiar. Prefeito Paulo Lopes participa de audiência com o governador Wellington Dias e consegue autorização do convênio para projeto de urbanização do principal ponto turístico de Itainópolis, Morro Nossa Senhora de Fátima. Cobra agilidade no funcionamento do Polo de Ensino Superior em Itainópolis. Consegue ainda a autorização de convênio para asfaltamento das ruas da cidade de Itainópolis. Solicita reforma da Unidade Mista de Saúde de Itainópolis. Recupera a estrada Tanquinho a Salgadinho, beneficiando as localidades Tanque Novo, Carnaíbas, Barreiro, entre outras localidades daquela região. Entrega kits de trabalho aos agentes comunitários de saúde. Entrega kit agricultura e pesca no valor de 20 mil 687 reais à Associação de Piscicultores de Itainópolis. Recupera a estrada Mangueira Custódio, beneficiando outras localidades daquela região. Promove atividades esportivas e de lazer para os grupos Força Jovem e Infância Feliz. Aplica piso industrial na parte interna no mercado público central. Realiza a primeira Conferência Municipal dos Direitos dos Idosos de Itainópolis. Realiza a 10ª Conferência Municipal da Assistência Social de Itainópolis. Promoveu o forró-terapia para os idosos de Itainópolis, na localidade Mangueira. Recupera e empissar a estrada que interliga Riachão Alagoa do Pauferro, beneficiando as localidades Lagoa Achada, entre outras localidades daquela região. Governo do Estado inicia a recuperação da rodovia Itainópolis-Apicos, PI-245-ABR-020, após mobilização do Prefeito Paulo Lopes e representantes de vários segmentos sociais. Recuperada a estrada Mariquita-Lagoa dos Cavalos, beneficiando outras localidades daquela região. Agosto, Prefeito Paulo Lopes participa de audiência com o Secretário do Estado Turismo do Piauí, Flávio Nogueira, e vibraliza projetos turísticos de Itainópolis. Promove encontro com grupo de mães gestantes e entrega kits em choval bebê. Promove palestras sobre saúde bucal para crianças e adolescentes do SCFV e entrega kit higiene. Entrega o novo sistema de abastecimento de água aos moradores da comunidade Tanque Novo, com caixa de água nova de 5 mil litros, base nova de concreto, substituição de canos, beneficiando 14 famílias. Itainópolis participa da campanha nacional contra poliomielite e multivacinação. Recupera em Pissarra a estrada que interliga, tomba do Assítio, beneficiando as localidades Alagadiço, Campestre e outras localidades daquela região. Banco do Nordeste, com apoio da Prefeitura de Itainópolis e outros parceiros, realiza palestra FNE itinerante, oportunizando crédito e rodada de negócios para os empreendedores de Itainópolis. Prefeito Paulo Lopes faz audiência pública de prestação de contas referente ao primeiro semestre de 2015. O Prefeito Paulo Lopes leva ao ar na Rede Municipal de Computadores e Internet o site oficial da Prefeitura de Itainópolis no seguinte endereço, www.itainópolis.p.gov.br Governo do Estado conclui primeira etapa de recuperação da rodovia Itainópolis-Apicos, PI-245-BR-020, após mobilização do Prefeito Paulo Lopes e outras autoridades. O Prefeito Paulo Lopes, juntamente com 150 prefeitos de municípios piauienses, participa do protesto articulado pela Associação Piauiense de Municípios, APPM, contra as quedas das receitas municipais e a falta de cumprimento de compromissos dos governos estadual e federal com os municípios. Prefeito Paulo Lopes participa de reunião com representantes de órgãos de controle e trata do portal da transparência do município. A Prefeitura de Itainópolis, através da Secretaria Municipal de Educação, entregou à população uma creche municipal na cidade de Itainópolis, denominada Tia Lucinha. Conclui limpeza, pintura e iluminação do ginásio poliesportivo do sítio. Setembro. Realiza a segunda Expo Peixe em Itainópolis, com o apoio da Prefeitura de Itainópolis. Implanta o Programa Subsídio de Energia Elétrica Rural, que concede desconto de aproximadamente 70% no valor da conta de consumo de energia elétrica mensal, do que deverá baratear o custo da produção agrícola de aproximadamente 130 produtores, piscicultores e irrigantes que desenvolverá a agricultura familiar do nosso município. Seleção de futebol de Itainópolis é vice-campeã do primeiro campeonato intermunicipal, realizado em Campinas do Piauí, cujo time leva o apoio da Prefeitura de Itainópolis. Realizado o recadastramento dos trabalhadores rurais de Itainópolis, beneficiários do Programa Garantia Safra referente à competência 2015-2016. Recuperada a estrada que interliga Campestre a Lagoado, beneficiando outras localidades daquela região. Recuperada a Rodovia Itainópolis-Aroeiras do Itaim, via Vace Grande, beneficiando as comunidades Donato, Umbus, Areias, Tábua, Pissarra, Paulista, Sobradinho, Santo Antônio, Formosa, Lagoa, entre outras, numa extensão de aproximadamente 25 quilômetros. Melhora o sistema de abastecimento de água de barreiros, instalando nova caixa d'água de 10 mil litros, adquire bomba e bombeador movido à energia elétrica e os instalou no Poço Tubular, da localidade João Carlos Custódio, substituindo motor a diesel e gerador, beneficiando 20 famílias aproximadamente. Prefeito Paulo Lopes participa do programa de TV Franque Aguiar especial de aniversário. Prefeito Paulo Lopes prestigia show de gravação do DVD de Nivar do Paz, em Goiânia. Realiza debate com os candidatos a Conselheiro Tutelar de Itainópolis. Participa da aula inaugural do curso de recepcionista, ofertado pelo programa Senac de gratuidade. Outubro Realiza ações de Outubro Rosa em Itainópolis, objetivando o cuidado da saúde das mulheres. Agricultura e Assistência Social Mais de mil famílias de Itainópolis recebem doação de 4,8 toneladas de peixe e meia tonelada de macaxeira, banana e doce dentro do programa de aquisição de alimentos do PAA, adquiridos dos psicodores e agricultores de Itainópolis, no valor de R$ 48 mil, cujos produtos foram distribuídos para as pessoas carentes do município. Itainópolis comemora Dia do Idoso com atividades físicas e homenagens. Prefeito Paulo Lopes participa de reunião com o governo e prefeitos para discutir novo modelo de gestão do Hospital Regional de Picos. Realiza eleição unificada de Conselheiro Tutelar de Itainópolis. Realiza eventos comemorativos do Dia do Agente Comunitário de Saúde em Itainópolis. Iniciado o pagamento do Garandia Safra para 1.500 agricultores de Itainópolis, no valor de R$ 160,00 cada mensalmente, durante cinco meses, ou seja, de outubro de 2015 a fevereiro de 2016. Disponibiliza transporte escolar para os alunos fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem em Picos. Apoie a Festa dos Vaqueiros de Itainópolis. Entrega de uma van, dois veículos, vários equipamentos e materiais permanentes para as unidades básicas de saúde. Novembro. Prefeitura e Câmara de Itainópolis realizam audiência pública em forma de sessão especial no bairro Antenu Neiva e na sede da Câmara Municipal, objetivando interagir, envolver e ouvir a população acerca de aplicação dos recursos públicos, adotando assim a sistemática do orçamento participativo, no qual o cidadão opina, indica as prioridades das obras e serviços que serão executados pela administração municipal, as quais deverão constar na Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o exercício de 2016. Recupera a estrada-sítio ao assentamento Morro do Milho, beneficiando outras comunidades daquela região. Prefeito Paulo Lopes participa da festa de aniversário de dois anos de fundação da Fazenda da Esperança, Nossa Senhora dos Remédios, cuja entidade, a Prefeitura, dá apoio. Realiza campanha de vacinação contra a raiva de cães e gatos em Itainópolis. A Prefeitura estimula entidades associativas de Itainópolis a participar de capacitação para receber recursos financeiros do projeto Vivo Semiárido, PVSA. Prefeitura entrega certificados a 140 pessoas formadas em nove cursos do Pronatec em Itainópolis. Realizadas ações de novembro azul em Itainópolis, objetivando o cuidado da saúde preventiva do homem. A Prefeitura de Itainópolis, em parceria com o Conservatório Artístico e Musical Santa Cecília e a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, realizam recital musical com pianista, poetisa e instrumentalista. Mutirão expede 370 documentos gratuitos em Itainópolis, com o apoio e parceria da Prefeitura e Sindicato dos Trabalhadores de Itainópolis. Prefeitura e Câmara de Itainópolis realizam audiência pública em forma de sessão especial em Patos, objetivando interagir, envolver e ouvir a população uma cerca de aplicação dos recursos públicos, adotando a sistemática do orçamento participativo, no qual o cidadão opina, indica as prioridades das obras e serviços que serão executados pela administração municipal, as quais deverão constar na Lei Orçamentária Anual Lua para o exercício de 2016. A Prefeitura de Itainópolis é destaque nacional em transparência, segundo avaliação da Controladoria Geral da União, conforme a Escala Brasil Transparente EBT, indicador que tem o objetivo de avaliar o grau de comprometimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação LAI. Escola Municipal Odete Ferreira Nunes realiza projeto de leitura. Assistência Social realiza passeio e confraternização com o grupo de idosos de Itainópolis à barragem Poço do Marroá, em Patos do Piauí. Entrega 92 kits de irrigação familiar por gotejamento, beneficiando diretamente 92 agricultores, piscicultores e irrigantes. Dezembro. Prefeito Paulo Lopes participa de audiência pública com diretores da Eletrobras e solicita a agilidade na execução do programa Luz para Todos, bem como a substituição de transformadores de energia elétrica em várias comunidades. Aula inaugural do curso do Pronatec, criador de peixe em viveiros escavados. Festa de formatura e conclusão do ensino na Rede Municipal de Ensino. Dá início à construção de duas escolas com seis salas padrão FNDE na cidade de Itainópolis e localidade Machixe. Estas foram algumas obras durante este ano de 2015 na gestão do prefeito Paulo Lopes. E 2016 continuamos firmes, fortes e trabalhando sempre em prol do bem-estar das famílias de Itainópolis.